Vamos fazer mais um bolo rosa. Olha, eu tenho três ovos inteiros, eu tenho duas colheres de leite ninho, bem fartas. Eu vou colocar agora um copo de água de 240 ml e vou colocar um quarto de copo, um quarto desse copo de óleo, que eu uso azeite, tá? Ah, claro, a gelatina, um pacotinho de gelatina de framboesa já foi. Agora, olha, essa medida aqui de óleo só que eu coloco, tá? Não precisa encharcar de óleo, isso aqui é o suficiente. Tem gente que coloca meio copo de óleo, não tem necessidade. Forma a bolo do mesmo jeito. Agora eu bato toda essa mistura, depois, olha, uns três minutos. Ah, não tem medidor de, não tem timer? Conta até 60, três vezes, é o que eu faço, tá? E vai mexendo, isso aqui vai ficar homogêneo. Depois coloca uma medida dessa aqui, ó. Duas medidas de farinha. Por último, coloca o fermento, coloca 40 minutos pra assar, tá pronto. Olha que gracinha. Agora eu misturo uma xícara, são duas xícaras, tá? Agora, gente, eu também coloquei cinco colheres de açúcar. E a quantidade de açúcar, quando eu faço pro natural, eu uso, né? Pra um litro de água, é a quantidade que eu costumo usar pra açúcar. Então, eu usei cinco colheres de açúcar, já fiz bolo com quatro também, tá? Então, eu vou pegar outra medida de farinha de trigo. Mais um copo, esse meu copo tem 240 ml, poderia ser uma xícara, né? Agora, eu misturo e depois eu coloco uma colher de fermento e misturo também. Pronto, eu já misturei as duas de farinha de trigo e acionei uma colher de sopa de fermento. E observa, tem que completar com água, porque eu estou usando leite em pó, né? Se você estivesse usando leite cru, você completaria com leite. Olha, a massa tem que ficar um pouquinho mais líquida que essa, o ponto, tá? Então, aqui, ó, a massa tá seca. Então, eu preciso dar o ponto. Eu pego aquele copo lá e vou ajeitando. Pronto, eu coloquei mais um pouco de água, ó. Tá vendo? A medida é pastosa, mas mais pro líquido, tá vendo? Então, esse é o ponto. Tá vendo? Pastoso pro líquido. Tá ótimo essa massa. Agora, eu vou colocar numa forma untada, enfarinhada. Eu vou usar azeite mesmo e deixo 40 minutos no forno. Já tá lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau.